Beleza, beleza. Galera do Cacique, então pare, apresento a vocês oficialmente. Passo aqui o microfone. Vocês estão com o microfone, mas eu passo aqui o meu. Pra vocês se apresentarem aqui a galera da Penha, né, para nós é uma satisfação enorme ver-nos novamente abrindo o dia do samba com vocês aqui do Cacique. Vocês têm um carinho especial a nós. Recebem muito bem Dom Orani, né, no dia 20 de janeiro, de São Sebastião, dia que foi fundado o Cacique, 20 de janeiro de 1961 e aos pés da Senhora da Penha aqui. Então passo aqui o microfone, cada um se apresenta com muita alegria aos devotos da Senhora da Penha. Vou falar aí no microfone, é melhor. Pronto? Boa tarde, minha gente. A gente vai melhorar, mas soubeu o oficial do Cacique, não. A honra tá aqui pra nós. Passava de palmas ao Vitor. Show de bola. Boa tarde, todos. O senhor Evandro Alves, Cavaco, Cacique de Rãs, clube feliz de praia, dessa festa maravilhosa. E é uma honra de samba. Show de bola. Passava de palmas ao Evandro. Júlio. Boa tarde mais uma vez a todos. Eu sou Júlio da nova geração, sou intérprete oficial do Cacique de Rãs. E como eu falei agora há pouco, é uma honra vestir essa camisa aqui. Sejam todos bem-vindos. Passava de palmas ao Júlio. Boa tarde. Mais uma vez, requerar o agradecimento de todos nós, de todos os vídeos. É uma grande satisfação estarmos aqui. Parabéns a ter uma festa maravilhosa. Eu me chamo Chula, sou mestre em bateria do Cacique de Rãs. Muito obrigado. Passava de palmas ao mestre Chula e que faça um trabalho bonito aí de voluntariado às crianças que vão lá no Cacique. Mais de 120 crianças lá de um trabalho bonito. Vou aproveitar aqui para fazer o seu vencedor. à vontade. Eu queria convidar a todos que nós temos uma oficina de percussão para crianças de 11 a 17 anos todos os sábados na quadra do Cacique de Rãs a partir das 13 horas. É totalmente gratuito a nossa oficina e a gente quer mesmo que as crianças façam parte do nosso Sol de Sagrada do Samba. Show de bola. Uma salva de palmas a esse homem que traz também educação através do samba. E aí o nosso aluno. Boa tarde a todos. Eu me chamo Thales Rodrigues. Eu sou percussonista do Cacique de Nau. Estou bem retinista. E é um prazer, enorme e gratidão estar aqui na base de cada pé. Graças a Deus. Eu quero simplesmente se recaminhar nessa caminhada musical e realizar todos os ensinos nessa vida. Muito obrigado, Pai. Tchau, Sardinha. Obrigado a PPP e os santuários da sua HAP. Todos os dias e vamos de samba. Amém. Uma salva de palmas ao Thales. Aluno do colégio. Então, bom abraço. Meu nome é Vitor Reis e também sou professor de Nau também. Eu sou o Tocque de Nau. Eu sou o Tocque de Nau. Eu sou o Tocque de Nau. E a gente que está aqui no Tocque de Nau. E a gente é muito bom para tirar a mesa de vida e que o pai nós vamos fazer. Jô de bola. Uma salva de palmas ao Vitor Hugo. Daqui a pouco vai vir o teu xará, Vitor Hugo. Padre Vitor Hugo. É uma peça. Você vai ver só. Então vamos aqui no palco da nossa querida Basílica da Penha abrindo o dia do samba Cacique de Ramos. Salve o Cacique de Ramos. Faz barulho aí. Faz barulho aí. Faz barulho aí. Salve o Cacique de Ramos. Salve o Cacique de Ramos. Faz barulho aí. O que é isso? A Cacique é Cacique 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 A Cacique A Cacique é 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 Cacique A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL